Reciclar, mudar e inovar. Três verbos que rimam e que também combinam com artesanato. Um trabalho prático e barato de transformar o que era velho em novo de novo. Algo simples que faz grande diferença na moda e também no design. Um passatempo que vem tomando conta da cabeça e do quarto dessa estudante de letras. Trabalhos alternativos, todos feitos à mão, com dedicação, cuidado e criatividade. São bolsas, peças de vestuário e quadros, todos voltados ao estilo vintage e à moda retrô. O retrô é uma releitura do passado. É como você ir ao shopping e comprar um vestido com a cara da década de 60. O vintage já é diferente. É você ir, por exemplo, a um berechó e você dar de cara com uma peça intacta e totalmente conservada daquela época. Eu sempre gostei muito de coisas retrôs e vintage e as bandas que eu gosto, o estilo que eu gosto, sempre faz referência ao passado. Desde pequena, Amanda customizava suas roupas na companhia da avó e com o passar do tempo foi aprimorando suas habilidades. Eu sempre fui muito inquieta. Eu olho um objeto e eu já imagino ele totalmente diferente, eu já quero mudar. Eu olho, por exemplo, uma parede, eu já imagino ela totalmente diferente, com várias cores. E eu sempre gostei de mudanças também, como, por exemplo, aquela mala, ela era do meu avô há 40 anos atrás e ela estava super desgastada com o tempo. E aí eu pedi para minha mãe para ver o que eu podia fazer, porque era uma recordação que eu tinha do meu avô. Então eu fiz colagem de coisas que eu gosto, coisas retrôs, o Elvis, um gramofone, uma pin-up e deixei mais de enfeite mesmo. E toda vez que eu olho para ela, eu vou lembrar do meu avô. Hoje, Amanda pinta e borda fazendo seus próprios acessórios retrôs e vintages e atende as encomendas dos seus amigos, que são seus primeiros clientes. Além disso, ela divide o seu tempo com o estágio e a faculdade e, mesmo assim, não falta inspiração para nada. No início, o intuito mesmo era fazer para mim uma coisa que eu gostava e deixar aqui, sabe, no meu quarto, a minha identidade. E chegar e olhar e falar, ó, eu gosto desse lugar, ele tem a minha cara. Depois, por exemplo, a minha bolsa de vinil, eu achei na internet, em um blog de uma menina de São Paulo, que comprou em um brechó. E ela estava super feliz, porque tinha comprado e nunca tinha visto ninguém usar. E daí eu achei super legal a bolsa e falei, ah, não tem para vender, então eu vou fazer. E comecei a fazer. Fiz umas três, uns três modelos para mim, com coisas que eu gosto, porque dá para você customizar ela do jeito que você quiser, a cor, tudo mais. E aí eu fui para a faculdade, um certo dia, com ela, e pessoas começaram a me parar no corredor, no corredor central, e perguntar de onde eu tinha tirado, de onde eu tinha comprado. E começaram a encomendar pessoas da minha sala também. Aí eu saía e ia em bares que eu gosto, que toca música, o tipo de música que eu gosto. E as pessoas também chegavam em mim, encomendavam, foi a partir disso. E as camisetas foram através das minhas próprias, que eu uso e faço personalizada. As pessoas chegavam e perguntavam, ah, eu nunca vi desse tipo para vender, como que eu faço, onde você achou? Aí eu falava, ah, foi eu que fiz, né? Daí as pessoas encomendavam. E se você também gosta desse estilo, faça também o seu. É prático, rápido e barato. Seja retro ou vintage, o design é marcante, totalmente personalizado e nunca sai de moda. E eu mesma costurava e colava os discos de Vinisa, que são colados. E eu mesma costurava e colados. Legenda Adriana Zanotto